Fala também. Obrigado à imprensa por atender a essa convocação extraordinária da Fena Soja. A Fena Soja 2024 está pronta para acontecer. Mas somos parte de um povo só, que é o povo gaúcho. Somos parte de um só Estado, que é o Estado do Rio Grande do Sul. Estamos sofrendo junto com as famílias atingidas pela maior tragédia do nosso Estado. E a Fena Soja, junto com seu conselho consultivo, junto com a Prefeitura Municipal, junto com os parceiros, com patrocinadores, está comunicando à imprensa, comunicando aos expositores e ao público em geral, que vamos transferir a feira para o segundo semestre de 2024, cuja data será comunicada em breve. Vamos continuar com o nosso espírito voluntário, fazendo as ações sociais que a Fena Soja sempre fez ao longo de 58 anos, para continuar ajudando as famílias que foram atingidas e, com a força do nosso trabalho, reconstruir o Rio Grande do Sul. Obrigado, presidente. Prefeito Anderson. Boa tarde a todos. Nós, representando o município de Santa Rosa, entendemos a decisão que foi refletida, que foi construída com toda a comunidade, damos todo o apoio ao Rio Grande do Sul e à Fena Soja. O momento é de reconstrução e é a partir desta reconstrução que nós teremos a Fena Soja no segundo semestre. Parabéns a todo o voluntariado de Santa Rosa, que tem, como o presidente Dário falou, a Fena Soja não é uma Fena Soja pronta, mas uma Fena Soja que hoje precisa pensar no Rio Grande do Sul e naquilo que nós estamos vivenciando e aquilo que nós estamos presenciando. Então, o município estará ao lado dos voluntários, estará ao lado da Fena Soja para que nós, juntos, possamos construir, no segundo semestre, a maior Fena Soja de todos os tempos. Muito obrigado. Obrigado, prefeito. Queremos agradecer a presença de todos. No segundo momento, traremos mais informações, então, com o andar, o passar dos dias agora. A gente vai mandar através da assessoria de imprensa e, no segundo momento, a gente marca entrevistas para a gente falar um pouco mais sobre o que vai ser a feira, as datas que a gente vai confirmar, mas, nesse momento, eu vou convidar, então, todo mundo para se engajar nessas campanhas que a gente vai ter. Valeu, obrigado.